O Acidente Nuclear Fukushima A central nuclear Fukushima da Aichi está localizada na Ilha Onshu, entre as cidades de Futaba e Okuma, no Distrito Futaba, no Japão. É uma das 25 maiores centrais nucleares do mundo. Foi a primeira central a ser construída e operada pela Tóquio Elétrico Power Company. Existem 6 reatores de água a ferver. Na área sul da estação, encontras as unidades 1 a 4 e na área norte as unidades 5 e 6. A potência total gerada pela central é de aproximadamente 4.700 MW. Cada unidade está equipada com 2 geradores de diesel de emergência. Ao 11 de março de 2011, quando ocorreu o acidente, as unidades 1 a 3 estavam a operar, enquanto as unidades 4 a 6 estavam paradas para a inspeção periódica. Encontravam-se 1.400 trabalhadores na central, sendo que 750 eram empregados pela TEPCO e 2.400 trabalhavam no controle da radiação. Devido ao termo de magnitud 7 na escala do Richter, que ocorreu aos 14 e 46, todos os reatores em operação foram automáticamente desligados. A energia transmitida para a central foi perdida devido ao terremoto, mas os geradores de diesel de emergência começaram a funcionar e a energia necessária para manter os reatores a trabalhar foi fornecida. Às 15h30, como consequência do terremoto, ocorreu o enorme tsunami de magnitud 9.1. O quarto maior tsunami observado no mundo e o maior no Japão. Os edifícios e áreas circundantes ficaram inundados. O tsunami não só destruiu os meios de fornecimento de energia da central, como arrastou veículos, maquinaria pesada, tanques de combustível, destruiu instalações e equipamento. O excesso da central também foram danificados, dando extremamente difícil a deslocação para dentro da central. Muitos painéis de energia foram inundados e todos os geradores de diesel de emergência em operação, excepto a unidade 6, foram desligados, causando a perda de toda a energia de corrente alternada. Isto levou que todas as operações de resfriamento parassem. Devido à enumeração das bombas de água do mar que estavam a refrigerar, perdeu-se a função de transferir o colo residual do reator à água do mar. Nas unidades 1 a 3, a perda da corrente contínua resultou no encerramento sequencial das funções de arrefecimento do núcleo, dado que estas foram programadas para operar enquanto a corrente alternada falhasse. Direto ao sábado, utilizando motores de incêndio, através do equipamento contra incêndio já existente. Contudo, a hidrolação manteve-se devido ao fato de que a água não pôde ser injetada em recebentes de pressão dos reatores das unidades 1 a 3 durante algum tempo. Os combustíveis de cada unidade ficaram expostos sem que fossem cobertos por água e os revestimentos de combustível foram danificados. Os materiais radioactivos constituintes das bainhas de revestimento do combustível foram libertados para o recipiente de pressão do reator e a reação química entre os revestimentos de combustível, como o zircone, e o vapor irão a uma quantidade substancial de hidrogênio. Nas unidades 1 e 3 ocorreram explosões que aparentemente foram causadas por uma fuga de hidrogênio que destruíram as estruturas superiores dos reatores. Outra explosão ocorreu na estrutura superiore do reator numa unidade 4, onde todos os combustíveis tinham sido removidos do reator, armazenados e mandados debaixo de água. Nas unidades 1 a 3 da central de Fukushima Gaichi, o acidente levou uma cadeia de eventos que voeram para um sério desastre nuclear. Seguiu-se o apagão de longa duração da central, caso único, uma vez que nunca se tinha verificado um apagão de longa duração na história da indústria nuclear. A central começou a libertar quantidades significativas de material radioactivo a 12 de março, venando-se o maior desastre nuclear desde o acidente nuclear de Chernobyl em abril de 1986 e o segundo chegar ao nível 7 na escala internacional de acidentes nucleares. O acidente não foi causado pelo sismo, mas sempre o tsunami consequente. Ao anuncio no pacífico na central, as medidas planeadas escorreram normalmente. A situação piorou com a chegada do tsunami, uma vez que as preparações convencionais para acidentes foram suficientes para responder às perdas de emocionalidades do equipamento. O governo japonês ordenou evacuações que envolveram aproximadamente 160 mil pessoas na área de Fukushima, tendo em consideração que a população deve ser exposta a mais de 20 mil e-siguetes por ano. 모두 Innoço Alimço 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 O que é isso?